Essa bezerra é filha do jaguar com a princesa, mais uma vez a princesa mostrando e se destacando na fertilidade. Aí pessoal, futura doador aí da fazenda Cruzeiro do Sul, Girolando Gamboa, com a filha do jaguar. Olha que animal, PO registrada, aqui só tem genética pesada de ponta, para quem quiser adquirir os animais aqui do Girolando Gamboa.